E olha só, uma tendência que já está consolidada na capital, começa a chegar ao interior e tem a agradada mulherada, viu? É a oferta de serviços exclusivos para elas. Em Arassatuba já existem academias e em outros empreendimentos, como autoescolas e mototaxis, as clientes também têm preferido ser atendidas por outras mulheres. A voz que comanda o treino nesta academia é feminina. Há dois anos a Cristiane decidiu investir num espaço com aulas de Muay Thai e outros tipos de treinamento exclusivo para mulheres de todas as idades. Hoje tem em média umas 250 alunas. Ah, elas gostam bastante. É um clima muito gostoso. Ao contrário que as pessoas falam que onde tem mulher, aqui não tem. Aqui é muito legal. Se você observar, a nossa academia não tem espelho. Isso é uma coisa também de propósito. Exatamente para elas chegarem aqui e esquecer do mundo lá fora e ficar só elas. A mulherada se sente muito bem com os treinos 100% femininos. E gostam também da liberdade na hora de se vestir e principalmente de falar o que quiserem. É como se fosse um clube da luluzinha mesmo. Você pode vir com um short mais curtinho, pode vir com um... às vezes fica de topper, porque está muito calor. Então fica mais à vontade. Se torna um ambiente mais familiar. Por mais de tudo. Descontraído, assim. Desde assunto de casa, assunto de academia. A tendência de oferecer serviço só para as mulheres tem sido cada vez mais comum. E quando não dá para a empresa ser exclusivamente feminina, a alternativa é contratar uma profissional para prestar um serviço específico. A Letícia, por exemplo, fez questão de aprender a pilotar uma moto com uma instrutora. A mulher se sente muito mais à vontade tendo aula com outra mulher, né? Uma mulher ensinando. A gente fica mais à vontade. É muito melhor. Eu prefiro. Eu prefiro com mulher. E não é só a Letícia que prefere aprender com outra mulher. Elas se sentem mais à vontade. A gente acaba adquirindo um certo tipo de intimidade que... Não tem tanto bloqueio para conversar com uma outra mulher. A mulher, ela tem uma prudência, um compromisso, né? Que é diferenciado em relação ao homem. E isso agrega muito valor para uma empresa. Tem também mototaxista que atende as clientes que preferem esse serviço oferecido de mulher para mulher. Se sentir mais confiável porque é mulher. Quem sabe ter uma agência só de mulheres? Sim, quem sabe. Muito bom, né? As mulheres que podem falar isso, né? Seria bom. Só mototaxista mulher? Ah, só mototaxista mulher. Seria muito bom.